E aí galera, vem aqui compartilhar com vocês aqui o novo Mod Loader versão 0.3.7 Enquanto vocês estão na antiga versão 0.3.6 Já foi lançada a versão 0.3.7 E aí para vocês também poderem estar se atualizando By Coex 17 Então vou deixar o link aí para vocês fazerem o download É o mesmo autor da versão anterior Então parece ser oficial Porque eu não conheço o autor exatamente por esse nome aqui O Coex 17 Mas... Tá aí, bem pequenininho o tamanho 3 MB Faz o download em dois palitos Então tem aqui, ele colocou aqui os detalhes aqui na descrição Ah tá, ele já está explicando que ele não é o proprietário desse Mod Loader original Ele apenas fez alterações O autor original é o Link 2012 Por isso que eu tive uma suspeita lá na versão 0.3.6 Mas como ele já lançou uma outra versão aqui Ele já está diferente da 0.3.6 Com certeza alguém deve ter dado algum pepino aí Pode estar testando essa outra versão para ver se melhora o desempenho do GTA Vamos ver aqui Aqui ó, esta é uma nova versão do Mod Loader para o GTA San Andreas Agora você pode carregar seus mods mais facilmente E instalar agora Faça o download do seu mod Copie E colhe na pasta do Mod Loader Depois de eu fazer Carregue no jogo No menu você Aqui é uma tradução, tá? Porque está em inglês aqui, original Instalação Copie Aqui tem a instalação, todo mundo já sabe Você precisa do livraria Cléo Para fazer isso aqui funcionar E o que tem de novo aqui Corrigido alguns bugs e falhas Modificações de atualização Automáticas corrigidas Agora você pode carregar arquivos DLL A versão 0.3.6 não podia, tá? Anterior a essa Então essa aqui já está mais nova Essa daqui já pode carregar Pelo que está escrito aqui na tradução Arquivos PNG podem ser carregados Para substituir as texturas Olha, quase que no mesmo esquema Dos carregamentos de texturas Para o GTA de Android Onde você coloca Arquivos PNG direto, tá? Tomara que seja isso mesmo Que está falando aqui Porque eu não testei nada Parecido ainda Tem um novo texto Você pode usar o modulo AD No Vice City Stories Na versão 3.6 não podia, tá? Nem no GTA 3 também Nem no Vice City Esse daqui é o Vice City Stories Aqui você pode usar Não sei se não Deixa eu ver Essa versão não é estabelecida para usar Este em seu próprio risco Use por sua conta Própria conta e risco, tá? Quando você for instalar E faça backup dos seus arquivos Essa versão é apenas para GTA San Andreas Ele não testou no GTA Vice City Nem no GTA 3 Então fique atento Quando você tentar Para adicionar o modulo ADE No GTA Vice City E no GTA 3 Tomem cuidado E não a criadora da versão O autor original É o Link 2017 Ele só fez algumas mudanças, tá? Mas os créditos Continuam sendo do Link 2017 Avalie isso e comente no GTAinside.com Aqui nos comentários Por isso que eu sempre deixo o link direto aqui Assim o que vocês falarem É que está bom Se não está É o erro que vocês encontraram E talvez possa corrigir Ou mensagem no Twitter Então tá aí galera É o mesmo esquema do que o anterior Que eu postei Modulo ADV são 0.3.7 Vocês testem aí E ver se melhora o desempenho Do GTA de vocês, tá? Se carrega melhor Do que as versões anteriores Ou não E é isso aí É sempre bom compartilhar Com o pessoal aí Que está Fazendo aí Suas modificações legais Beleza então galera Então Fui!